E eu quero falar de um cara que eu te falei em off aqui, que foi minha primeira referência no Vasco. Até tive a oportunidade de trazer o Edmundo aqui, que é um dia que eu guardo com muito carinho. Inclusive vou estar com o Edmundo quarta-feira agora, eu fui convidado pelo Gui pra estar de novo lá no canal deles quinta-feira. E eu até brinquei, falei, pô Edmundo, minha primeira referência no Vasco foi o Moraes. E eu acho que o rebaixamento de 2008 tem muito da saída do Moraes dele pro Corinthians. E ele, pô Diego, desculpa te desanimar aí, mas teu ídolo não era isso tudo também não. Aí o Edmundo falou que aí o Edmundo falou o contrário mesmo. Mas aí é o Edmundo falando. Não é de boa, eu retiro a minha insignificância e vale o que ele falou. Mas eu queria te perguntar, Oberon, é o seguinte, já na base o Moraes era isso tudo. Ele foi muito bem no Vasco também, no Corinthians, mas tu projetava que ele seria ainda maior do que ele foi? Como é que era o Moraes na base, o convívio? Cara, o Moraes sempre foi fora da curva, assim. Só que ele demorou um pouquinho pra maturar fisicamente. Então, assim, no primeiro ano, talvez, que ele chegou no Vasco, ele já era um absurdo tecnicamente diferente. Batia escanteio de um lado com a perna direita, no outro lado escanteio com a perna esquerda. Pênaltis, se tivesse dois no jogo ele batia um com cada perna, era bizarro, bizarro. Só que ele era muito pequeno quando ele chegou na base, né? Então, esse primeiro ano dele, ele foi uma questão de adaptação, de maturar mesmo fisicamente, porque é aquilo, né? O adolescente tem uns que maturam antes, tem outros que maturam um pouco depois. Tem uns que já chegam maturados com a carteira de identidade meio adulterada. Mas o Moraes sempre foi isso, entendeu? O Moraes sempre chegou, ele chegou ali naquela época um pouco mais fraco. Quando ele começou a encorpar e pegar força, esquece, não tinha como. E aí não foi à toa que foi um dos nossos responsáveis ali por nos ajudar durante esses quatro anos aí. Era bizarro, bizarro, bizarro. Ele só tinha um problema que ele tinha muita saudade da família, cara. Isso era complicado do Moraes, assim. A gente tentava, por exemplo, eu moro em Niterói até hoje, né? E aí todo final de semana eu levava o Wesley, o Claudemir, o próprio Moraes. Moraes, vamos para Niterói, vamos para a praia, sei lá. Inclusive tem uma história boa com o Wesley. Nossa Senhora, corremos pra caramba a época de baile funk, sabe? Porra, levei o Wesley e o Bruno Sabará, o falecido Bruno Sabará. Porra, fomos para a matinê lá em Niterói. Porra, eu e dois moreninhos juntos. A gente, vamos voltar andando, né? Aquela onda de voltar andando, mano. Pegamos uma galera de baile funk voltando no sentido contrário. Porra, a gente bem fisicamente. Graças a Deus a gente estava bem fisicamente. É porque eu lembrei dessa história. Quando a galera passou, pô, ia lá. São eles, são eles mesmo. Falei, que isso, são eles de onde? Só sei que eu senti uma pesada nas costas, ó. Praia de São Francisco. Isso foi lá em Charitas. Não sei se você conhece, mas a galera que está em Niterói conhece. Foi no Bartô. Pô, tomei uma pesada, nunca vi correr tanto. Eu, o Wesley Zagueiro e o falecido Bruno Sabará. Corremos até o DPO da polícia com mais de 30 correndo atrás da gente com um pedaço de pau. A gente não sabia o porquê. Mas, enfim, o Moraes ia muito pra Niterói justamente por isso. Pra poder sair, pra poder estar interagindo com a vida, né, cara? Porque os caras dormiam debaixo da arquibancada, irmão. E era um sofrimento danado. Chegava no final de semana, tinha jogo no sábado. E aí ficava ali no sábado, no domingo. Nada contra, né? Mas é necessário, né? A fase da adolescência ali, você ir em contato com outros adolescentes, sair, ver gente e tal. Então eu sempre abraçava a galera. E o Moraes era um deles. Que iam sempre lá pra casa, pra Niterói, pra gente poder estar junto. Mas era um dos melhores, o pessoal fala. Irmão, um dos melhores jogadores que você já jogou, que você já viu. Tem três. Assim, de base e tal. Moraes. Carlos Alberto. Bizarro. Carlinhos, carlinhos. Bizarro, bizarro. Mas então era o capeta aí. E eu era volante, marcava ele. Meu irmão, era mãozada na cara, toda hora. Falei, cara, cara chato de marcar, mano. E o Leandro Bonfim, que jogou com a gente também no... Cara, bem lembrado. Eu vou te perguntar do Leandro Bonfim. Jogou comigo na seleção a vida inteira e veio pro Vasco, né? Já no profissional, né? É. Mas também era outro fenômeno assim na base.